A Casa é Sua, Ver Saúde, Cultura e TVC. De volta e já aqui na nossa sala de entrevistas com a minha convidada do dia, como eu anunciei, Andréia Lima. Boa tarde, Andréia, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Boa tarde, agradeço o convite imensamente, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso e vamos falar de assunto sério hoje aqui no A Casa é Sua, viu? Mulherada tá desaparecendo das unidades de saúde desde o início da pandemia. Inclusive a pandemia é culpada disso. E aí que a Secretaria Municipal de Saúde tá se mobilizando numa campanha, que é a campanha em prol dessas mulheres de volta pras unidades de saúde, que é o Diga Sim à Vida. Andréia, já começo te indagando, essa campanha tá sendo realizada porque menos mulheres fizeram exames preventivos no último ano. E estatisticamente, estamos falando de quantas mulheres que desapareceram dos postinhos. Exatamente, o que você falou, né? O motivo principal da baixa adesão dessas mulheres foi decorrente da pandemia da Covid-19, que fez com que essas mulheres tivessem essa baixa adesão. E a pandemia, ela trouxe também um grande impacto nos serviços de saúde, que fez com que muitos gestores, não somente do município de Três Lagos, como também a nível mundial, teve que suspender esses atendimentos eletivos e procedimento. E o rastreamento do câncer de colo foi um deles que a gente precisou suspender pra evitar a disseminação do vírus. Então, e o que a gente fez nesse momento? Retomamos nossos atendimentos eletivos e procedimentos e o preventivo também. Então, por esse motivo que a gente tá fazendo essa grande ação, tentando resgatar, né, esse prejuízo que ficou lá em 2020. E quando a gente fala estatisticamente, né, perdão, e nós estamos falando de 4 mil mulheres que estão sem fazer preventivo e que posteriormente, né, pode estar com diagnósticos e sem saber. Por quanto tempo as cirurgias eletivas, exames eletivos ficaram suspensos no município? A gente ficou suspensa, retomamos agora no mês de maio, tanto os atendimentos eletivos como os procedimentos, lógico, tendo todas as medidas de precaução, agendamento prévio pra evitar aglomeração. Nós não estamos com as unidades com atendimento de livre demanda, já pra evitar isso. E a gente tá falando de quais exames, Andréia? Então, os exames que na campanha tá sendo trabalhado, é o exame do citopatológico, né, que é pra detecção do câncer do colo do útero. E, mas nessa campanha, nessa grande ação que tá acontecendo, que vai até o dia 28, além do preventivo, tá sendo oferecido também a solicitação de mamografia, exame clínico da mama, consultas também com a presença de médicos, palestra. Então, realmente tá sendo uma grande ação, envolvendo vários serviços de saúde. Mamografia também tivemos queda aqui no município. Mamografia também. Então, todos esses exames foram, teve uma baixa adesão em todo a nível nacional. Não somente em Três Lagoas. E, Andréia, quem é que pode fazer esses exames? Então, o exame preventivo são todas as mulheres que têm vida sexual ativa entre 25 a 64 anos. Então, é um exame muito simples, rápido e em dolor, né, mas que as mulheres precisam se atentarem, procurar o serviço de saúde, né, pra evitar aglomeração. A nossa orientação é ligar pra unidade, procurando saber quais os horários que estão sendo oferecidos, e, ou, recorrer ao seu agente comunitário do seu território, pra que ele possa estar fazendo esse agendamento também. Além das 16 unidades, né, que estão oferecendo esse serviço, essa campanha nos finais de semana, nós também estamos oferecendo durante a semana. Então, de segunda a sexta-feira, no período da manhã à tarde, nas unidades que fecham o expediente até as 17 horas, e as unidades de saúde na hora, que começam com o horário estendido a partir das 17, vai até as 19, elas estão também oferecendo através das enfermeiras dessas equipes. E, Andréia, essas unidades de saúde estão atendendo agora, mais intensificamente, por conta dessa campanha que a Secretaria lançou, ou é assim ao longo de todo o ano? Não, ao longo de todo o ano está sendo esse atendimento. Outra questão, a mulher que se interessa, que queira fazer o exame, ela precisa passar por um médico ginecologista da rede pública pra ter o encaminhamento pra fazer esse exame, ou não é necessário essa consulta médica? Não, não é necessário procurar o ginecologista, até porque esses exames são realizados pela enfermeira. Então, além das 16 unidades, nós temos também a clínica da mulher que oferece esse serviço, e eu digo sempre que mais importante do que fazer o exame é buscar o resultado. Porque, às vezes, a gente faz toda essa ação, promove uma grande campanha, aí atinge a estatística, porém, essas mulheres acabam não procurando a unidade pra estar retirando o seu resultado. Então, a gente, pensando nisso também, as enfermeiras estão sendo orientadas, né, a pegar a sua relação de preventivos que foram realizados, e num tempo entre 30 a 40 dias, que é o prazo máximo, elas estarem fiscalizando esses resultados e acionando essas mulheres através dos agentes comunitários. Uma vez saiu o resultado, essas mulheres são direcionadas ou pro médico da estratégia saúde da família, dentro da sua própria unidade, ou pra o especialista, que no caso é o ginecologista, da sua preferência. Nossa, porque também tem esse outra face na história, né? Além das mulheres desaparecerem, não fazerem os exames de rotinos preventivos, quando os fazem, não volta pra verificar o diagnóstico. E aí, assim, é preocupante, né, porque aí é onde envolve todo o trabalho da equipe de traçar estratégias pra atingir esse público e fazer a busca ativa pra elas passarem pela consulta médica. André, a gente tá falando, né, reforçando pra comunidade, pro pessoal de casa, a respeito da campanha Diga Sim, Faça o Seu Exame Preventivo, que iniciou neste mês. Nesses primeiros 10 dias, a gente tem um balanço parcial de atendimentos, de ações, do que já foi feito? Só esse final de semana que teve agora, nós tivemos um quantitativo, né, tivemos 5 unidades abertas, de 7 horas da manhã que iniciaram, algumas se estenderam até a meio-dia, outras foram até as 17 horas. Só nesse sábado, nós tivemos um quantitativo de 184 mulheres que realizaram o preventivo. Então, foi um valor bastante considerável, né, e positivo pra nós, quanto gestão. É só chegar a mulher no sábado? Bom, eu sei que no sábado vai estar no meu bairro, é só eu chegar, eu preciso fazer um agendamento antes, porque ainda estamos em pandemia. Por conta da pandemia, pra evitar aglomeração, e todos os critérios que a vigilância orienta, né, essas enfermeiras estão fazendo uma listagem, buscando as mulheres que realizaram o preventivo em 2019. Porque pela orientação do Ministério da Saúde, essas mulheres entre 25 e 64 anos que devem fazer o preventivo, porém, um intervalo. Elas têm que fazer dois exames consecutivos anual. Se esses dois exames derem negativo pra câncer, ela tem que dar um intervalo de três anos. Então, a gente, pra pegar um parâmetro, nós pegamos todo o público feminino nessa faixa etária em relação a 2019, porque a gente não estávamos em pandemia. Então, elas fazem esse levantamento, acionam o agente comunitário e ele que está fazendo esse agendamento junto à unidade. Então, nesse levantamento, vocês chegaram ao déficit de 4 mil mulheres. A gente ainda tem muito a caminhar, né? Tivemos um atendimento aí de um percentual bem baixo, né? 184 no universo de 4 mil. Como é que vai ser, então, daqui pra frente? Então, aí segue as unidades, oferecendo esses exames durante a semana e ainda com o horário estendido. Então, saúde na hora veio pra Três Lagoas de uma forma positiva pra facilitar o acesso aos serviços, principalmente pras mulheres que trabalham no comércio, na indústria que tem essa dificuldade. Então, além delas terem o serviço oferecido nos finais de semana na campanha, elas também têm essa possibilidade de acesso ao serviço de saúde a partir das novas unidades de saúde que nós temos a partir das 17 horas. Mas, mesmo assim, agora já estamos se aproximando a Outubro Rosa, onde a gente vai também promover outra ação, tentando fazer uma ampla cobertura dessas mulheres também. O resgate dessas mulheres, né? O resgate, verdade. Hoje, terça-feira, sábado, temos ações? Mais ações. Cinco unidades estarão de portas abertas, né? Funcionando algumas até meio-dia e outras vão até às 17 horas. Maravilha! Eu tenho a lista aqui, deixa eu passar pra comunidade em casa, são as unidades, olha só, se você é moradora do bairro Interlagos, das 8 da manhã até às 4 da tarde, se você é moradora do bairro Novo Oeste, das 7 e meia da manhã até às 11, do bairro Jupiá, das 7 e meia às 10 e meia da manhã, lá no São Carlos, horário estendido, das 7 da manhã até às 3 da tarde, e no Paranapungá, das 7 da manhã até às 11 e meia. Se você é moradora de alguma dessas regiões da cidade, pode procurar, né, Andréia, diretamente a unidade de saúde, o agente comunitário e fazer parte dessa listagem pra no final de semana receber orientação, receber esse atendimento médico, o preventivo, e se você não mora em nenhum desses bairros, calma porque a campanha na semana seguinte continua e vai até o sábado, dia 28. Isso. Maravilha! Andréia, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E, claro, saúde pública sempre prestação de serviço, sempre de portas abertas pra comunidade. É isso aí. Obrigada, viu? De nada. Obrigada. 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 Tchau, tchau.